Já parou pra pensar quantas coisas você mesma pode fazer no seu casamento? Nunca pensou nisso? Mas quer economizar um pouquinho na festa de casamento, na recepção? No vídeo de hoje eu vou te dar algumas dicas de itens que você mesma pode fazer no seu casamento. Eu sou a Roberta, da Évora Assessoria e Cerimonial, e hoje nós vamos falar sobre DAI. Oi gente, tudo bem com vocês? Eu sei que tem um monte de noiva me assistindo aí, pensando o que pode fazer pra economizar no casamento, mas eu sei que tem um monte de noiva que adora ser participativa e quer ver itens que ela mesmo preparou pro casamento. Então no vídeo de hoje eu vou te dar algumas dicas, algumas sugestões pra que você mesma pode fazer. Claro que tem algumas coisas que não são recomendadas, mas se você tem dotes aí, se você é boa em alguma coisa, nada impede. Por exemplo, sabe costurar e quer fazer seu próprio vestido? Tudo bem. Ou então você vai desenhar um modelo e vai dar pra alguém confeccionar? Também não tem problema. Eu sei que tem muita noiva aí que adora fazer uma maquiagem incrível. Também daria pra fazer? Mas vamos deixar isso pro civil ou pro dia do seu pré-wedding? No dia do casamento tem algumas coisas que a gente normalmente não recomenda que a própria noiva faça. Pra que não dê problema e depois você fique arrependida no seu casamento depois, tem coisas que a gente não recomenda, que são essas coisinhas aí que eu citei anteriormente. Mas tem um montão de coisa que dá pra você fazer e a partir de agora pega a caneta aí e o papel e começa a anotar tudo que você pode fazer no seu casamento. A primeira coisa que eu vou sugerir pra que você mesma faça são as lágrimas de alegria. E além disso, tem um vídeo aqui no meu canal explicando como você pode fazer elas. Tem cinco modelos, eu tenho certeza que você vai adorar qualquer um deles e vai escolher um também. As lágrimas de alegria são lindas. É um item que, dependendo de como você vai confeccionar, ele demora um pouquinho pra ser feito. Mas é uma delícia na preparação do casamento, é um dia que você vai lá ficar fazendo artesanato. Eu tenho certeza que você vai estudar super bem fazendo as lágrimas de alegria pros seus convidados, padrinhos e todo mundo que estiver participando do seu casamento. Uma outra dica super legal, gente, e tem muita inspiração, são os kits toalete. Vocês já pensaram em colocar aqueles mimuzinhos no banheiro pros seus convidados? Tem tanta ideia legal e dá pra você mesma fazer. Não é uma coisa tão complexa. Posso até depois, vamos ver se tem um vídeo aí ajudando vocês a fazer isso. Mas por hora eu vou deixar essa ideia pra você procurar aí na internet e procurar qual é o kit que mais vai se identificar com o seu casamento, com o seu estilo. E eu tenho certeza que você vai amar fazer esse item. Tem um item que tem muita noiva que gosta de fazer, mas tem dois pesos e duas medidas, tá? Que é a papelaria personalizada do seu casamento. Você pode fazer os seus convites, os seus menus, você pode fazer tagzinha pra colocar no carro dos seus convidados, ou então rótulo pra garrafinha de água, fica tudo lindo. Mas tem que tomar cuidado, tá bom? Por quê? Porque como vocês não estão acostumadas a fazer esse tipo de coisa, pode dar problema na hora de imprimir, talvez você não escolha o papel certo. Então de alguma forma você vai ter alguém aí que vai ter que te orientar qual é a melhor estrutura pra fazer essa papelaria. Mas fica muito legal, tem muita ideia, tem muito site que te dá arte pronta e é só você jogar lá os seus dados e você vai conseguir imprimir, tá? Mas eu recomendo você ter acompanhamento de um profissional, seja gráfico ou pessoal mesmo que faz convite, mas você consegue economizar fazendo a arte no seu casamento. E se você for boa nisso, dá sim pra você imprimir e fazer tudo por conta. Vai ficar lindo e é um item que faz toda a diferença no seu casamento. Tem um outro item, gente, que eu acho fofo e eu acho que todo mundo tinha que fazer, que são os porta-guardanapos. Fica lindo, gente. Assim, na sua mesa posta, você colocar um porta-guardanapos que já tem tudo a ver com a sua decoração, fica lindo. E isso vai trazer uma economia gigantesca pra você. Tem inúmeras ideias e eu tô aqui pra deixar essa sugestão pra você procurar e fazer o porta-guardanapos do seu casamento. Tem um outro item, que é um item que você vai usar só pro seu casamento, mas ele tem que ser personalizado também, que é o porta-aliança. Gente, você vai receber esse item que você tá esperando, porque é isso que vai simbolizar tudo que você tá fazendo naquele dia. Então existem inúmeros também porta-alianças, modelos, estilos, e você pode sim fazer o porta-aliança do seu casamento. De acordo com a cerimônia que vai acontecer, pode ser aquele coração de flores, pode ser madeira, pode ser uma porcelana que você já vai correr atrás, mas precisa colocar o lacinho lá pra poder amarrar as alianças. Tem muita coisa que dá pra fazer, mas você precisa entender qual é o estilo e qual é o porta-aliança que você vai querer pra já começar a fazer esse item. Tem um outro item que é muito importante e faz toda a diferença. Eu sei que tem muita noiva que é artista, que daria super pra fazer o seu buquê, mas eu não sei se no dia, emocionalmente envolvida ali com o momento, você vai ter tempo suficiente pra fazer isso. Mas eu recomendo que você faça o buquê das suas damas de honra ou das suas madrinhas, não tem segredo nenhum. E é super bonito as suas madrinhas entrarem com um buquê de flores, as suas daminhas também. Então pensa com carinho, já começa a pesquisar aí quais são as flores que você gosta e eu tenho certeza que você consegue fazer um buquê delas, viu? Vai também trazer uma economia e você vai se divertir muito, porque mexer com flores é uma delícia. Eu vou dar uma outra dica pra vocês, mas essa eu preciso que vocês façam agora. Não esquece de se inscrever no canal, deixar o seu like aqui no vídeo e colocar aí nos comentários qual é o item que você mesma tá preparando pro seu casamento. Qual é o daia aí que você pesquisou e gostou e tá fazendo? Me conta aí que eu quero saber. Sabe aquela famosa chuva de arroz depois da cerimônia? Você pode fazer ela também. Tem gente agora que tá usando sementes de lavanda e fica tão lindo. Ou então as famosas pétalas de rosa. Você vai comprar os saquinhos, vai separar as quantidades certinhas pra entregar pros seus padrinhos, pra no final da sua cerimônia você receber aquela chuva de bênçãos. Ou então a chuva de arroz que caracteriza prosperidade, fartura. Ou então pode ser a semente de lavanda. Tem alguns espaços que não permitem você fazer a chuva de arroz. Então você pode jogar alpiste ou qualquer outra semente que fica super bonita também. Vai dar um efeito lindo. Então você pode fazer também os saquinhos individuais pra que você tenha essa chuva linda e as suas fotos saiam sensacionais pós-cerimônia. E agora eu entro na minha última dica. Também tem vídeo aqui no canal. Se você me segue, você já vai saber qual é. Que é o quê? O famoso bem casado. Tem vídeo aqui no canal explicando como que você faz o bem casado. Eu vou deixar aqui nos cards pra que você possa ver. E aí você pode fazer esse item que é super gostoso o convidado receber, né? Aquele bem casado delicioso. E também compõe a sua decoração. E já pegando o gancho do bem casado, são as lembrancinhas personalizadas. Quer dar uma ampola pra seu convidado fazer um cappuccino? Ou então um potinho de mel? Ai, que lindo! Ou então... Roberta, eu sou uma doceira de mão cheia. Faz aí a sua lembrancinha, aquele doce caseiro, aquela lembrança de família. Que eu tenho certeza que além dos seus convidados amarem as suas festas, eles vão levar essa lembrancinha e vão nunca mais vão esquecer do seu casamento sabendo que foi você mesma que fez o docinho ou a lembrancinha com aquela receita super especial aí da família. Tá bom? Gente, espero muito que vocês tenham gostado de todas essas dicas. Vou ficar esperando vocês aqui pro nosso próximo vídeo. Não esquece de deixar seu like e eu tenho certeza que a gente se vê muito em breve. Um beijo, tchau!